Emerson Pereira Machado foi assassinado por volta das 8 horas da noite de ontem no povoado São Raimundo, zona rural de Teresina. Ele estava na casa de Edgar Almeida, quando foi atingido por vários tiros e uma facada. Segundo o Edgar, era ele que estava na mira dos três assassinos. Ele fez só bater, aí o Erno foi e abriu, aí chegou assim os dois parceiros dele atira, e a Salomão atira, aí foi na hora que ele pegou e atirou. Aí quando ele estava no chão, meteu dois tiros ainda, foi dois tiros, aí uma facada, e outra aqui, uma facada aqui e outra aqui. E eles queriam matar você também? É, eu acho que é. Você percebeu que seria a próxima vítima ou fugiu? Eu fugi, que não podia ficar lá, aí eu peguei e fiquei pulando cerca, no escuro, sem ver nada, estou toda arranhada aqui, ó. De acordo com o delegado Igor Martins, do 11º Distrito Policial, os três acusados de praticarem o crime já foram identificados. A execução foi uma represália, a família de Edgar. Muitas dessas pessoas, elas são presas, e após serem libertadas, que é vingança, né, por essas pessoas terem o denunciado. Foi o que ocorreu com o Edgar. A mulher havia o denunciado, naquele momento, naquele instante, e ele não é satisfeito, porque teria sido denunciado, tentou fazer esse tipo de represália contra a família. Na última terça-feira, os policiais do 11º DP também prenderam Francisco Carlos da Silva, mais conhecido como Frank. Ele é acusado de aplicar vários golpes de faca em Jefferson da Silva. A acusação é de que a vítima teria agredido o cachorro de Frank. Na delegacia, o acusado alegou legítima defesa. Eu pedi para mim virar a casa lá e eu soltei o cachorro, o meu cachorro de virar lata. E aí ele voltou? Voltou. E o cachorro? E o cachorro foi em cima dele, ele jogou uma pedra no meu cachorro, quebrou a pata do cachorro. Aí você foi? Não, ele me perguntou se eu estava... Eu perguntei assim, rapaz, se você tem raiva de mim, para se fazer o cachorro, me chama, que eu tranco o cachorro. Aí ele foi e disse que eu era muito valente. A gente chamou para fora, no meio da rua. Ele falou, não, foi e aí me deu essa paulada aqui. Posso mostrar? Pode. Aqui, ó. Então, aqui foi um golpe... Desseguimento do pau. Aqui. Desseguimento do pau. Foi em minhas costas. Foi onde ele começou a abrir. E essa pedra... E aí, depois que ele desfilei esse golpe contra você, você reagiu? Foi, a gente me defesa. Eu estou com a faca de mesa, que eu estava com a faca de mesa, que eu estava com a faca, que eu estava com a faca, que ela estava lá no frente de porção. Os dois casos têm um ponto em comum. Segundo a polícia, as vítimas são pessoas que resolveram enfrentar e até denunciar os criminosos. Homens que comandam o tráfico de drogas e impõem a lei do silêncio em vilas e favelas de Teresina. Dentro do procedimento penal, uma das provas que a gente pode corrobar para as provas dos autos é a prova testemunhal. Entretanto, cada dia, as pessoas não querem servir como testemunhas. Por quê? Porque o processo não é feito dentro do prazo legal. Essas pessoas não são julgadas. São postas em liberdades. E as testemunhas têm medo de sofrer reprasalha quando essas pessoas são postas em liberdades.